Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Pena aqui na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, aconteceu uma situação comigo aqui que eu quero passar pra vocês, ó. Porque de repente você tá iniciando aí, ou até você mesmo que já é do ramo de serralheria de alumínio, pode acontecer com você, você se deparar com esta situação e você vai saber onde tá o problema e como resolver. Vou passar uma dica pra vocês pra que não aconteça isso aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô montando um quadro aqui de uma porta, né? O quadro com 201, da linha 28, uma porta de alumínio lambribe liso, branco. Beleza. Primeiro repare ali embaixo, tá fechadinho o quadro, tá vendo? O grau tá certinho. Quando a gente vem subindo, nosso quadro aqui também fechou direitinho, né? Não ficou 100%, mas até da forma que tá, passa. Só que quando chegou aqui abriu. Abriu um pouquinho. Então, eu vou falar pra vocês aqui duas coisas que aconteceram aqui, que são as prováveis causas do quadro ter ficado aberto, não ter fechado direitinho em 45. Então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês, pessoal, é aqui, ó. Peraí, deixa eu limpar aqui. É aqui no fechamento do quadro. Pro quadro ficar certinho, fechadinho, eu peguei só dois pedaços aqui pra simular, tá? O quadro fica fechadinho, fica bonitinho. Qual o macete que vocês têm que fazer pra ele ficar bonitinho e fechadinho? O macete tá aqui, no cantilhão. Você que tem aquela mania de comprar o cantilhão pronto, porque tá com preguiça de fazer cantilhão na sua oficina, não faça isso. Eu recomendo que você fabrique o seu cantilhão. Você compra a cantoneira inteira, deixa eu pegar ali. Aqui, ó. Você compra a cantoneira inteira. Uma cantoneira de uma e meia por um oitavo. A gente corta e faz vários cantilhões. Então, qual o macete aqui? Você, quando for cortar a cantoneira pra fazer o cantilhão, você corta ela na medida certinha aqui de dentro. Deixando quase que meio milímetro só de folga pra ela não ficar muito folgada. Aqui, ó. Reparem que essa daqui tá entrando justinha, ó. Tô fazendo uma forcinha pra ela entrar aqui, ó. Ó. Tá justinha dentro do perfil, tá vendo? Ela fica bem justinha. Na maioria das vezes, quando a gente compra o cantilhão pronto, já na loja, ele não vem com esse ajuste aqui zerado. Ele vem bem folgadinho. Ele fica meio bamba aqui dentro, aqui, ó. Não são todos, tá, pessoal? Em alguns lugares a gente compra bem assim, folgado. Porque eles dão um descontinho aqui de um milímetro, meio, dois milímetros. Aí fica bem folgadinho. Aí isso atrapalha na hora de você fazer o fechamento do quadro. Quando você vai fechar o quadro, a peça fica meio a bamba. Você tem que ficar regulando aqui no rebite ou no parafuso, pra peça ficar alinhada uma com a outra e o quadro fechar bonitinho. Quando você coloca o cantilhão justinho, você já não precisa se preocupar tanto na hora de fechar o quadro. Porque a outra peça que vai entrar aqui, ela já entra certinha, justinha. É só você colar ela bem ali e apertar os rebites. Aqui em cima também, ó. Você nota que tá bem apertadinho, ó. Folga aqui é mínima. Folga aqui é bem pouquinho mesmo. Como é que a gente faz pra cortar ele assim? Vou dar a dica pra vocês aqui agora, na serra de minha esquadrilha. Aqui na serra, galera, como vocês podem ver, eu tenho algumas marcações de lápis aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Tem a marcação aqui, tem a marcação aqui e tem outra aqui. Isso aqui são tudo medidas de cantilhões que eu costumo cortar aqui. Tem umas três ou quatro medidas aqui diferentes. Qual é a medida do 201? A medida do 201 passa bem aqui, ó. Depois da linha dessa peça plástica aqui, ó. Então já fiz a marcação ali, ó. Eu pego o cantilhão. Pega a cantoneira, coloca ela bem ali na marcação, ó. Eu já me baseei também aqui, pela linha da base aqui, ó. E eu vou e corto. Eu vou cortar uma aqui agora pra vocês verem. Então tá aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu já tinha cortado, né? Que eu mostrei pra vocês anteriormente. Tá bem justinho. Esse aqui é o que eu cortei agora. Ó, reparem que ele também ficou bem justinho, ó. Ficou com um pouquinho a mais de folga do que esse daqui. Mas também ficou bom. Não ficou tão folgado como os que a gente costuma comprar, ó. Ele ficou bem justinho, bem certinho. Tá vendo aí? Então você fazendo assim, galera, não vai ter problema mais de... O seu quadro ficar aberto, entendeu? Por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Eu quero passar essas dicas pra vocês, pra vocês aprenderem como fazer o negócio da maneira certa aí. Caso venha acontecer com vocês esse problema que aconteceu comigo, vocês sabem como... Resolver, entendeu? A outra dica é você fazer o alinhamento da sua máquina. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como fazer o alinhamento da sua serra de minha esquadria. Minha tá ali, tá velhinha já, vou trocar ela em breve. Mas eu já fiz vídeo aí pra vocês de como fazer o ajuste dela, o alinhamento dela. Como a ferir, se ela tá certa, se ela tá no esquadro direitinho. Se tá tudo certinho. Vocês têm que fazer esse ajuste na sua máquina periodicamente. Eu creio que aquele erro ali que eu cometi também tenha sido por conta disso. Pelo tempo que eu tô usando ela sem fazer a ferição do esquadro dela, eu acho que ela já saiu de alinhamento. Então eu vou consertar isso também. Já tem vídeo aqui no canal, não vou gravar esse vídeo porque eu já tenho. Só vocês derem uma olhada aí. O vídeo que eu tô fazendo o ajuste da minha serra de meias quadrilhas. E o outro macete é esse que vocês têm que fazer o cantilhão bem justinho. E bem apertadinho aí pra não ter erro, tá bom, galera? Agora, pessoal, por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Se eu errei e eu tô mostrando aqui pra vocês no vídeo o meu erro. O que eu quero mostrar pra vocês, galera, é que nós somos falhos. Não adianta a pessoa falar Ah, mas você não é o bambambam, você não é profissional. Não, eu não sou o bambambam. Eu sou profissional, eu não sou o dono da verdade. Eu não sei tudo. Cada dia que a gente trabalha, cada obra nova é um aprendizado novo. Então eu tô mostrando pra vocês aqui na prática, aqui no meu próprio vídeo, que eu também cometo erros. Erros simples, mas porém é um erro. Que agora é só a gente desmontar e consertar. E eu quero mostrar pra vocês que eu vi que esse erro tava acontecendo desde o começo da montagem. Mas eu decidi levar a montagem adiante, terminar essa montagem. Só pra gravar esse vídeo e mostrar pra vocês que nós também somos falhos. Nós somos seres humanos, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha nossos vídeos com os seus amigos. E deixa aquele like aí também, beleza, galera? Então tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!